Galera, beleza? Eu sou o Curioso e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar você fazer uma caixa amplificada para o seu celular usando dois copos, um tubinho de papel higiênico, somente um tubinho, tá? E cola. Tudo isso você vai transformar o seu telefone com dois copos e um tubinho em uma caixa amplificada para o seu telefone. Então, deixa o likezão, dá essa amorosinha para o Curioso e bora! Vou mostrar para você passo a passo como você vai fazer para estar tocando o som, olha só. Olha só, o som está bem baixo. Daqui a pouco eu vou mostrar para você como você vai fazer uma caixa amplificada para que o som possa ficar mais alto com o seu telefone, beleza? Deixa eu desligar aqui. Olha só, você vai pegar um tubinho de papel higiênico, tá ligado? Vai fazer um corte aqui no meio, tá vendo? Uma abertura que caiba o seu telefone. Aqui ficou mais ou menos torto, mas o telefone coube aqui tranquilamente, beleza? Dois copos. O copo pode ser de qualquer tamanho, tá? Eu achei esses dois copos grandes aqui, tá bom? E eu consigo fazer aqui uma abertura que eu consiga, tá vendo? Encaixar o papel higiênico, o tubo do papel higiênico, tá ligado? Agora, se você quiser cortar redondinho para ficar bonitinho, dá também, tá? Mas eu achei melhor só cortar assim, que encaixar aqui fica bem mais fácil. E também cola. Olha só, vou colocar aqui, ó, para o meu tubinho, tá ligado? Sempre deixando assim, ó. Você vai encaixar o tubo, deixar ele para cima, olha só. Já encaixei aqui, ó. Tá vendo? Só vou dar uns pinguinhos aqui, mano, que eu não vou também ficar botando muita coisa também, não. Aqui, ó, isso. Aí, ó. Agora dá para dar mais uma reforçada com o tubo de cópia, tá ligado? Vou dar uma reforçada na parte de baixo, por quê? Porque a parte vai ficar menos visível, tá ligado? Bastante cola embaixo, que a parte vai ficar para baixo, para não ficar tão feio, tá ligado? Você pode fazer de várias formas, eu resolvi fazer uma cor corte em X, sim, em X, enfiar o papel e passar a cola em volta. Você pode também fazer o buraco certinho, que encaixe o tubinho do papel higiênico, tá bom? Mas em cima eu não vou passar cola em cima para não ficar tão feio, tá ligado? Para não ficar tão chamativo, tão feio em cima, somente embaixo. Nossa, a gente não sabia que ia gastar tanta cola assim não, hein, gente? Beleza, gente? Agora eu vou esperar dar uma esfriada. Porque sempre quando você passa a cola, sempre fica aquele espelhinho de cola para um lado e para o outro, mano. Vou esperar dar uma esfriada na cola e vou botar o meu telefone aqui dentro, tá ligado? Mas você pode estar fazendo isso aqui aí na sua casa para botar quantas vezes você quer ouvir uma música no celular, quer ouvir alto, você consegue fazer isso sem ter que ligar o rádio, tá ligado? Olha só, eu vou aumentar o telefone no último, é um iPhone 11, vou aumentar ele no último, sem mexer na edição, aí você vai ver a diferença do volume, olha só. Essa música não tem copyright, tá, tropa? Não tem copyright, então eu posso tocar à vontade aqui, tá vendo? Olha só, agora eu vou colocar o meu telefone aqui com cuidado, mano. O buraco ficou muito apertado. Mas cabe, olha só. Deixa eu ligar primeiro. Tá pronto. Tá grudadinho aqui, ó. Tá, no último. E com certeza o volume ficou mais alto. Tropa, com certeza o volume ficou muito, muito mais alto. Deixa eu só desbloquear aqui, mano. Pera aí, quem, aí. É, como o iPhone ele tá agora aqui dentro do dele, acho que ele não vai desbloquear. E aí, rapaziada, o que vocês acharam? Da caixa amplificadora, mano. Olha só. Feito com copos descartáveis. E o som. Ó, eu vou tirar o som aqui de dentro tocando, ó. Pra vocês verem. A diferença do som. Viu a diferença? Ou seja, vocês viram a diferença de eu tirando o telefone tocando de dentro da caixa amplificada, tá ligado? Bom, troca. É uma coisa que você gasta apenas dois copos. Pra fazer dois copos descartáveis. É, dois copos descartáveis. Eu gastei também um tubinho de papel higiênico, tá ligado? Eu acho que isso é um papel higiênico, né? É óbvio. Ó, você vai fazer um quarto aqui no meio. Dois buracos, encaixa lá pra saco, ó. É bem simples, fácil. E não gasta nada. E eu não gastei nada pra fazer isso aqui. Porque os copos, eu peguei na casa da minha comadre. Eu fui lá buscar o copo. Já aproveitei. Fui lá buscar a cola aqui também. Peguei emprestado. Pra não ter que gastar com cola, com cola, né? Peguei a cola também emprestada. E dá pra você pôr o seu telefone aí pra tocar aí. Pra você ouvir aquela musiquinha insanamente insana. Beleza? Rapaziada, espero que você tenha curtido. Esse foi o vídeo que eu trouxe pra você aqui. Foi uma novidade que eu vi no servidor da Gringa. Espero que você tenha curtido. Beleza? É isso aí. Valeu e fui. E até o próximo vídeo.